Olá galera 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 beleza aqui é o Júnior do canal Sério Game pessoal eu achei interessante essa notícia aqui um amigo meu PJ batera que ele mandou para mim ele também é youtuber e mas eu achei engraçado foi o tema aqui dessa notícia foi o God of War diretor pede para que as pessoas joguem antes de criticar cara eu fiquei será será que o jogo é tão bom e o cara tá com medo já é isso cara ou será que é porque é a galera eu acho que só pra você ser um ignorante é sempre bateram na tecla que não vai ser aquele hacking slash de décadas atrás de dez anos atrás beleza mas por que o cara falou uma coisa dessas velho faltam 15 dias para chegar agora foram as prateleiras e mesmo com tantas expectativas positivas ainda existem receios e críticas em relação aos novos rumos da franquia falando ao cotaco core bar logo enfatizou que está ciente de todas as controvérsias e dos receios de alguns dos fãs de espartano no entanto o diretor criativo do projeto insiste para que os jogadores mais ressabiados deem uma chance ao game antes de julgarem a proposta barlog reforça que a falta de informações mais consistentes sobre o enredo algumas das mecânicas e detalhes mais profundos é parte da estratégia da sony uma companhia japonesa é liberadamente está evitando revelar amostras mais profundas do game tudo para que os jogadores experimente um novo jogo com um todo como um todo eu sei que as muitas pessoas dizendo é totalmente diferente ele está mudando muitas coisas não é agora o fó eu cancelei minha pré-venda mas eu acho que muitas pessoas precisam jogar beleza e agora o fó é um novo começo para corretos o deus do olímpico e a vingança fazem parte do passado o anti-herói vive como um comum na terra dos deuses nórdicos mas mesmo assim ele ainda precisa lutar para sobreviver ao mesmo tempo em que tenta ensinar seu filho como ser um guerreiro beleza cara como eu falei para vocês eu quero pensar que vai ser o mesmo deus da guerra de uns tempos atrás é ser um pouco ignorante infantil mas por que que ele faz esse comentário velho é o cara eu tô com medo só de uma coisa e espero eu que não seja mas eu tô com medo só de uma coisa eu não sei quem de vocês já jogou hellblade sendo um sacro faz até a atriz que fez ela namora aí com o lutador de UFC aqui do Brasil né ela ganha até prêmios aí né pela dramaticidade aí do jogo mas cara e para quem é mais as ácido né é cara um simulador de caminhada ela vai andando 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 só andando andando cutscene andando resolvendo uns puzzles aí quando chegar do combate aí pronto é um combate bem bonito cinematográfico ela dá uns pulos uns giros umas coisas bonitas fechou o combate andando 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 escutando vozes eu tô com medo do crete só chegar andando num canto com filho dele aí mata um monstro ali aí vai andando e conversa e andando e conversa aí depois ele pega chega num canto aí andando andando e conversa vai andando no barco dele aí de repente mata alguns monstros e vai aí cara e vai ser meio embaçado vamos ver se tem aquele aquele é eu acho o melhor eu tenho certeza que esse jogo vai cair na graça do povo porque o Kratos né o gore of all deus da guerra o Kratos né como a gente falava há uns anos atrás agora Kratos mas era o Kratos é eu acho que muita gente jogou esse jogo jogo pelo menos um jogo da franquia gostou bastante e vamos ver aí no que é que vai dar eu eu sempre tenho é esperança e expectativas de que seja um bom jogo uma coisa que ajude a somar independente de você que tava nesse vídeo que é sonista caixista algum isto de alguma coisa e tem vista PC existe o cara todo tipo de jogo bom só ajuda a somar só ajuda a agregar valores então vou torcendo tem um eu tenho uma leve impressão que o jogo vai ser bem bacana vai ser uma coisa diferente do que a gente tá acostumado mas é aquela coisa né o ser humano é um ser inacabado sempre tá ali para esculhambar para detonar se é a mesma coisa todo jogo acha ruim se inova alguma coisa do jogo acha ruim cara nunca vai dar para agradar todo mundo mas enfim o que é que vocês acham vocês acham que vale a pena vocês acham que essa mudança é para melhor para pior vocês querem a modinha do hack in slash de 10 quase 20 anos atrás o que é que vocês acham vou ficando por aqui fui valeu falou